Salve, tricolores! Estamos aqui para iniciar mais um vídeo sobre as notícias relacionado ao Fortaleza, e como noticiei aqui em uns vídeos passados sobre a vinda do Gilberto, estou noticiando novamente sobre a não vinda, risos. Queria agradecer primeiramente a Deus e a vocês, cada inscrito novo, chegamos na meta de 300 inscritos, a meta agora é 400. Inscreva-se caso não seja inscritos, e tamo junto, filhos do Marcelo Paz Gilberto tem negociação com o Clube dos Emirados Árabes. Conforme vem sendo noticiado, o futuro do atacante Gilberto está caminhando para ser no exterior. Há poucos dias do fim de contrato com o esquadrão, o jogador tem sondagens de clubes internacionais e uma proposta oficial na mesa colocada por uma equipe árabe. O A.L. Nasr, dos Emirados Árabes, é o clube que já enviou uma primeira oferta oficial para o atacante artilheiro do Bahia nas últimas temporadas. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia. Satisfeito com o interesse do clube situado em Dubai, o staff do atleta teria feito algumas exigências para aceitar a proposta. Uma delas seria por um contrato de dois anos e meio, que expiraria no fim de junho de 2024. Aos 32 anos, Gilberto deixa o Bahia em momento em alta sob o ponto de vista técnico, com o ano marcado por 26 gols e 6 assistências. Em 56 partidas. Com isso, espera aproveitar a fase para garantir um contrato vantajoso junto com realizações pessoais. Nas últimas semanas, o camisa 9 vem tendo seu nome como um dos mais desejados pelo mercado nacional. Fortaleza e Ceará chegaram a apresentar ofertas, mas receberam resposta negativa pelo interesse do jogador em sair do país. O Fluminense sondou, mas não enviou oferta. O Minnesota United, dos Estados Unidos, é mais um que abriu conversas com o atacante, que também recebeu sondagem de uma equipe japonesa. Por sua vez, o Bahia ainda não se pronunciou acerca do assunto desde o fim da série A.